Mazei Móvel é pra você aproveitar mês de outubro, mais que especial, pegar o estoque, vão liquidar, baixar o preço de todos os produtos, móveis de madeira de qualidade. E lembrando que a São Paulo, capital, montagem e frete grátis em até 24 horas na sua casa. Acompanhe nas redes sociais também, Mazei Underline Móvel. Vamos lá pra oferta, chegando lá. A primeira é o roupeiro, bipartido, quatro portas, off-white de R$ 3.990 por R$ 3.540, ou 12 parcelinhas de R$ 295. Beliche branca solteira de R$ 3.999 por R$ 2.988, ou 12 parcelinhas de R$ 249. Bicama cristal com gavetas, ganhar espaço na sua casa de R$ 2.699 por R$ 2.400, paga 12 parcelinhas de R$ 200, vale a pena. E o box mais colchão royal casal, é o box mais colchão royal casal de R$ 1.580 por apenas R$ 1.188, ou 12 parcelinhas de R$ 99. Anote o WhatsApp, é o 011 947413408, duas lojas pra liquidar o estoque em outubro, é Mazei Móveli.